Oi Habibs, bem-vindos em mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje a gente está aqui no sítio e eu vou mostrar para vocês a nossa noite no sítio, o feriadinho que a gente está curtindo, a Frozen já está na grama. Olha aqui! Ah, o Matheus colocou as luzes aqui, agora está dando para ver melhor. Vou mostrar para vocês. Matheus vai vir dar um oi para vocês? Está lá atrás. Dá um oi para o pessoal. E aí pessoal, boa noite. Boa noite. E a Frozen vai dar um oi para o pessoal? A Frozen aqui está igual uma lobinha selvagem. Frozen, lobinha selvagem, dá um oi para o pessoal. Está muito metido aqui no sítio. E aí as luzes estão aqui, a gente vai tomar um vinho agora e eu vou mostrando tudo para vocês. Agora são quantas horas? 11h10 da noite e eu estou testando nosso aparelho novo aqui de gravar e está ótimo. Beijo pessoal, até daqui a pouco. Habibs, olha o fogão de lenha. Que lindo. Meu sogro acabou de acender, vai rolar um mexidinho aqui agora e uma pizza. Mas vou tomar um vinho e comer um queijinho, né gente? Nós não somos de ferro. Vou pegar aqui. Está geladinho. A gente vai tomar esse vinho aqui, rosê. Olha que beleza. Vinho da promoção, gente. Mas parece que é muito bom. Se for bom, eu falo para vocês. A musiquinha que está rolando aqui. Gente, quinta-feira à noite. Vamos abrir agora um vinho rosê. Vamos comemorar o feriado que está chegando aí da Páscoa, pessoal. Isso. Vamos dar o play no feriado. Vamos provar. Saúde a todos. Quem vai querer provar? Ah, esse vinho rosê, ele tem um pouco de, como é que fala? Frisante? Ele é um frisante. É um vinho... É um vinho espumante. Mioranza, vinho frisante, gaseificado. Rosê e suave. Vamos provar aqui. Vou provar e dou a nota para vocês. Para acompanhar um queijinho aqui. Olha isso. E a pizza já ficou pronta. E a pizza já ficou pronta. Tem uma pizza aqui. Vou provar vocês aqui. Gereta do fogão de lenha, hein? Vamos provar. Vamos provar aqui. Aqui, Zé, o seu... E a pizza já ficou pronta. E a pizza já ficou pronta. Gente, vou despedindo de vocês aqui. Uma boa noite. Vou filmar aqui para vocês. Piscina à noite. Vamos dormir. Vamos, então? Vamos, então? Vamos lá na piscina. 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 Olha a piscina que linda No escuro Bom dia pessoal Agora são 9h57 da manhã Acordamos, deixa eu ver como que o dia está hoje Olha aqui como que o dia está hoje Está um pouco nublado Mas está abrindo o sol Nós vamos tomar café agora Acho que vai rolar até um cachorro quente Quer dar bom dia? Bom dia pessoal Então vamos tomar café da manhã Olha esse cachorro quente Que belezura gente No fogão de lenha Olha que delícia Comeu um cachorrinho quente de manhã Direto do fogão de lenha Queijo derretido Café passada no No coador O que Aníbal Olha aqui gente o cachorro quente Como é que ficou Coloquei mussarela A salsicha com molho E a batata palha Agora vou colocar ketchup Gente agora estamos indo em São José de Almeida Para comprar algumas coisas Que ficaram faltando para o almoço Música 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 Tchau, tchau 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 Aqui ó, daqui dá pra ver A igreja Mostrar pra vocês a rua Ali é um hambúrguer Que a gente já comeu, um hambúrguer gourmet Aqui ó, muito bom E abriu uma pizzaria aqui também Pizzaria vovó Célia E a cidade gente É essa rua aqui ó Apenas essa rua E a rua de baixo que fica o hotel da cidade Que é o hotel central Aqui gente, gente, a outra rua que eu falei com vocês que eu falei com vocês que é daqui da cidade Fica o hotel central aqui ó Esse é o hotel da cidade Foi nesse hotel que eu fiz o hotel que eu fiz o dia da noiva com as minhas madrinhas pra poder casar na igreja que fica aqui na pracinha Achou cebola, Zé? Achei cebola, meio ruim assim Mas tá bom É porque hoje é feriado Aí ó, tem um banco Só tem esse banco, viu? Só o banco psicólogo que tem aqui Polícia e tem uma academia Lá na frente Tem farmácia também lá na frente E abriu muitas lojinhas de roupa Vou mostrar aqui A igreja daqui de fora Vem cá Abraça Ah Suírez Se você afasta agora Música I o beta Música 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 Tchau, tchau. 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 Gente, vou filmar para vocês essa rosa do deserto. Olha que linda. Ela floriu bastante porque ela gosta muito de ficar no sol. Ficou muito bonita, né? Olha que linda. Fim de tarde aqui no sítio. Agora a gente vai ficar na rede um pouquinho para a gente descansar. Olha que delícia que ficou as redes montadas aqui. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, pessoal!